Fala, galera! Desde o início de 1960 até 2004, vários acontecimentos misteriosos ocorreram numa pequena cidade do Alasca, onde 24 pessoas desapareceram inexplicavelmente. Após uma série de investigações, uma renomada psiquiatra chegou à conclusão que os habitantes daquela região, inclusive ela própria, foram abduzidos por extraterrestres. Experiências terríveis relatadas no longa-metragem Contatos de Quarto Grau. Mas será mesmo que essa história é verdade? Vamos descobrir. Eu sou Getro Guimarães e esse é o Baseado em Fatos. The Fourth Kind, Contatos de Quarto Grau, é uma produção norte-americana de 2009 que causou muita treta com a comunidade ufóloga. A obra é protagonizada por Mila Jovovich. Para dormir, cada um deles avistou uma enorme coruja branca parada em suas janelas. Um desses pacientes, inclusive, relembra que a tal coruja o visitou quando ele era criança e mesmo a janela de pacientes, e que todos eles, inclusive ela, possivelmente alienígenas. Para contar essa história escabrosa de maneira instigante, o diretor Irrutund Ossum Sammin faz de tudo. Alterna as cenas do longa-metragem com gravações de arquivo feitas em VHS pela psiquiatra para aumentar o suspense, utiliza uma polícia local, coloca interferência nessa extraterrestre e cheiristando a verdadeira Abigail Tyler. Acontece que de verdadeiro nesse filme há absolutamente nada. Tudo não passa de uma grande mentira muito bem orquestrada. Para começo de conversa, não existe e nunca existiu um Abigail Tyler na cidade de Nome, no Alasca. Meses antes da estreia de Contatos de Quarto Grau nos Estados Unidos, espertamente, a Universal, que bancou a produção, colocou no ar sites falsos, como o Alasca Psychiatric Journal e o Alasca News Archive, para comprovar a existência da tal doutora e exibir relatos de pessoas desaparecidas naquele lugar. Eu tentei acessar esses sites, mas eles foram removidos. A farsa caiu por terra faz tempo, já faz quase 10 anos desde que o filme foi lançado, e realmente não tinha sentido o estúdio mantê-los funcionando. Na época de lançamento do longa-metragem, alguém descobriu que o registro desses endereços eletrônicos havia sido feito em agosto de 2009, mas os websites exibiam informações como se elas tivessem sido publicadas em janeiro do ano 2000. Aquela mulher que aparece conversando com o Olatund também é uma atriz, a britânica Charlotte Milchard. Ela aparece citada nos créditos finais, apenas como uma das habitantes de nome. Mas se você for na página do filme no Internet Movie Database, verá que a Charlotte aparece lá, creditada como a doutora Abigail Tyler. Para dar mais veracidade a essa entrevista, o diretor Osun Sami usou a logo da Chapman University, conceituada instituição da Califórnia. Ele estudou e se formou nessa universidade e pediu autorização para usar a marca em seu filme. No vídeo que eu gravei sobre faces da morte, falando do conteúdo fake dessa produção, apareceu, e ainda parece, muita gente revoltadíssima nos comentários. Mas como? Eu fui enganado durante todo esse tempo? Eu adorava esse filme? Pô, mas como assim adorava? Por que no passado? Por que colocar o verbo no passado? Aí está a magia do cinema, gente. Se uma obra consegue me ludibriar a esse ponto, ela tem o meu respeito. Quando eu fui assistir Contatos de Quarto Grau nos cinemas, eu já sabia desses embrólios, porque o filme só estreou aqui no Brasil em janeiro de 2010. Naquela época, o meu site de cinema, o getro.com.br, já estava no ar. E, ao sair em busca de informações sobre essa obra, eu me deparei com todo esse bafafá que estava sendo investigado pela comunidade ufóloga. Olha, mesmo ciente de que tudo não passava de uma grande armação, isso não me impediu de apreciar o filme. Até porque fica difícil não engolir toda aquela encenação. E o Ola Thund, ele é talentoso. Ele sabe como criar uma atmosfera de tensão. Ele sabe como estimular a imaginação do espectador. O roteiro que faz, que pega a origem dos alienígenas e relaciona com a mitologia suméria, considerada a primeira civilização da humanidade, também é interessante. E vamos dar o braço a torcer. A atuação da Charlotte Milchard é convincente, mais até que a da Mila Jovovich. Quem não ficou nem um pouco satisfeito com The Fourth Kind foram as autoridades locais do Alasca que consideraram a obra extremamente desrespeitosa com os moradores de nome que perderam familiares. O FBI esteve de fato naquela cidade e após uma série de investigações concluiu que as pessoas desaparecidas, em sua maioria caçadores e pescadores, foram levados por mares e lagos por não resistir a um inverno de menos 50 graus Celsius. A maioria dos habitantes daquela região possuem raízes indígenas, não se adaptaram à vida urbana e preferiram morar em áreas inóspitas. Se você ainda não viu e se interessou por contatos de quarto grau, faz uma busca porque ele está disponível aqui no YouTube, em versão dublada ou legenda.